Por conta do que a gente estava falando De ser muito rápido hoje Muito rápido E o cara que as vezes dá esse boom nesse momento A probabilidade de acontecer De dar uma sumida é maior Diferente de Que a gente até vai entrar nesse assunto Que eu até falei com você antes Que eu estava assistindo o teu podcast Com o Cintura de Mola Com o Marquinhos Cara, eu digo por mim Eu nasci aqui em São Paulo Apesar da minha mãe ser baiana E o meu pai ser alagoano E eu nasci aqui em São Paulo Cara, o ônibus dos caras Cintura de Mola Tem alguns ônibus que ficaram na cabeça Que era do calcinha preta Cintura de Mola De Javu Eu não sabia nem quem era a banda Mas o ônibus se parava com aquela banda Porque os ônibus Muitas vezes ficavam estacionados ali no centro Na Duque de Caxias Naquela região Que hoje ali Não sei se eles ficam mais por ali Acho que geralmente os caras ficam mais Do lado da rodoviária E tinha um estacionamento Na marginal ali Que as vezes eles deixavam Uns ônibus ali E esses caras Naquela época Só dava esses caras Estourar em 2008 De 2005 até 2010 E São Paulo é um negócio muito Além de ser restrito para algumas coisas São Paulo é preconceituoso para outras coisas Demais Exatamente Que nós vamos chegar nessa aí O público do forró De São Paulo Porque o nome riscafaca é até nisso Porque quando eu conheci forró Na verdade eu conheci forró Minha mãe ouvindo forró em casa E tinha muito forró em Osasco Minha mãe me levava para os forrós em Osasco Que era aquela época que o Frank Edgar estourou Eu não sei como é que é Era a época desses caras aí Cintura de moto e tudo mais E aí quando começou Depois um pouco mais para frente Forró mais O pessoal curte forró pé de serra Foi a época que eu comecei a frequentar Eu tinha 17 anos Para 18 anos E aí Esse tipo de forró Era chamado de riscafaca Eu ia para a escola E levava um disco Do Frank Edgar Um disco, né? O CD Eu sei Para quem tem muita gente nova aí Que não sabe nem o que é isso, né? CD é o disquinho Que antes era a fita cassete Exatamente E aí Tinha fita também Na época do forró Era fita, cara Fitazinha cassete E tal Colocava num No rockman Um pouquinho Cada um ouvia um pouquinho Alguém que tinha um sonzinho Para carregar E E Eu colocava o Frank Edgar Lá tinha uma música Como que era? E Era isso aí, né? Eu sei Cara, o povo Isso é riscafaca, meu Isso é riscafaca Então São Paulo Sempre foi muito preconceituoso Com música Até hoje O cara O povo do samba Ah, mas eu gosto de samba Eu não gosto de pagode Tem uns negócios desses assim Eu sei como é que é Em São Paulo E os caras devem ter passado por isso E ficado Tipo Com o público dele só Sendo que tem um público gigante Em São Paulo Exatamente Isso eu acho que você não passou Porque você chegou agora Praticamente é agora Então já tinha passado Até esse pé de serra Já tinha passado aqui Você já chegou nessa época Que já estava começando a bombar Mesmo O Piseiro O Piseiro E falando de preconceito Porque o Piseiro Quando chegou Também foi preconceito Rolou preconceito Eu ia muito já pro Nordeste E aí eu via lotado Tipo O povo ouvindo Na rua e tal E eu ouvia aqui Meus amigos Nossa, cara Você é foda Porque eu sempre gostei Eu sei como é As caras Nossa, velho De onde você arruma isso aí, velho Eu falei Calma Porque você sente Quando o negócio vai Vai, vai, vai Vai dar cedo Com as músicas do Raí Que você A música é boa Quando é boa, cara Não tem jeito E um outro amigo meu falava Cara, o próximo a estourar Ele promove evento O próximo a estourar é o forró Aí eu falei Cara, mas não é o forró Que eu tocava pé de serra Não é o forró pé de serra não É outro forró Eu falava pra ele E realmente Foi o que aconteceu Mas o povo tinha um pezinho atrás Que até hoje, cara Às vezes eu saio Dependendo do lugar Eu tenho muita abertura Em casa de show Que não é de forró Chega com o teclado lá Pra você ver A galera até hoje Tem muito preconceito Com isso mesmo, velho Acontece muito Tanto pra ouvir Quanto pra Pra ir nas casas de shows Por isso Até Isso é uma parada Que eu fiz até hoje Eu não consigo entender É o público Até o público Realmente público do forró Que acompanha o forró De calcinha preta Magnífico Galera tem um preconceito Eu digo bobo, velho Pela galera Que começou hoje No teclado Ainda ontem Eu tava olhando o comensário Eu falei Pô, a galera Pensa pequeno Vi um comentário De um cara Falou assim Pô, isso é inadmissível Como é que um cantor De piseiro Que só com um teclado Vai ganhar 300 mil reais De cachê Eu fico puto Quando eu vejo Um negócio desse Vai ver que o cara Que tá começando Ele não tem condição Nem de colocar uma banda O cara comenta Um negócio desse É bom Se você for olhar A galera do Piseiro Que quebrou muito A barreira De casa de shows Separada É muito bom por isso Porque a galera Entrar com um teclado E matar um cachê De cara de uma banda Completa Isso é interessante Porque muita vez Você não tem condição E mostra E eu acho que mostra Para Mostra e motiva O cara que não tem condição A sonhar Exatamente Porque o que que tava acontecendo O cara do Que cantava A onda era o sertanejo Não que não seja ainda Que ainda tá Mas não tá tão Quanto era Mas o sertanejo O cara que falava Vou cantar um sertanejo Ele já pensa Puta cara Eu não sou de Goiânia Não tenho dinheiro Aí começou Uns caras Tudo bonitão Não sou bonito O cara falou Eu vou estourar Uma música como Exatamente O cara já começava Porque a internet Ela começou a ficar Cada vez mais forte E eu acho que Começou a ficar Mais forte ainda Nessa Nessa Da pandemia pra cá Assim Eu acho que estourou Muita gente em casa Então o simples Fez a diferença E eu acho que o simples Dessa questão do piseiro em si O cara conseguir programar Sozinho o negócio E sair pra fazer Eu acho legal A história vai do Marcinho Sensação Que ele falava Pô eu tava tocando aqui Pisava aqui Acendia a luz E pisava na fumaça E você fala Pô que história legal Que a internet Querendo ou não Acaba proporcionando o cara Porque o cara Parece a internet O próprio João Gomes também Eu acho que dos caras assim Se eu fosse que cantou Assim eu ia me inspirar muito É Tacis Pela história que ele teve Porque a gente Que vem do Nordeste Aqui pra dentro de São Paulo O cara sabe Como é que é o sofrimento Que você passa aqui Tacis foi um desses caras Porque você vê Quando ele trabalhava Não sei quanto tempo Acho que é Aqui no Não sei lá Não sei a Asa Que trabalha Que trabalha Obrigado.